E aí, a gente brigava muito. Muito. Tipo, a gente terminava muito, sabe? Terminava, voltava. É. E aí, quando vocês terminavam, você voltava pra... Você saía de casa ou não? Ia pra casa da minha irmã em Brasília. Ah, entendi. Cara, mas era, tipo, muito bizarro, assim. Eu tinha uma dependência emocional muito grande do Lucas, sabe? Tipo, eu era lascada. Tipo, assim, de morrer. De tentar me matar mesmo por conta dele. Caraca. E se você começou a perceber assim, quando? Até quero chorar. Não, mentira. Ah, nem fala que senão é um chato. Com seis meses de relacionamento. Que foi quando ele me assumiu. Aí, assim que ele me assumiu, a gente deu uma briga muito feia e terminou. E aí, foi quando ele terminou comigo. Que eu já tinha um sentimento por ele muito grande. E aí, eu falei, nossa, tô perdendo esse cara. Aí, eu tentei... Enfim. E isso tudo lá em Brasília? Em Brasília. Entendi. Aí, a gente terminando. E, tipo, eu... Cara, eu implorava mesmo por ele, sabe? Eu falava, nossa, pelo amor de Deus. Eu te amo. Fica comigo. Não sei o que tem. Você tava sentindo que você tava se perdendo ali. Me perdi total. Super. Tem pouco tempo que eu redescobri a bruma, sabe? É difícil essa fase. Eu já passei por isso. Já, né? Mas, e você acha que o fato de você não ter trabalhado, de você ter ficado muito... Dependente dele. Dependente. Ajudou, 100%. Sim. Tá, e como é que você fez pra buscar ajuda? Como que você fez pra perceber isso? Alguém percebeu? Como é que foi esse processo? Ai, tá. A gente vai... Não, não precisa falar. Você quer falar do assunto? Não, a gente vai... Deixa fluir, né? Porque eu tô emotiva hoje. É porque tem muito tempo que eu não menstruava. Ah, você menstruou hoje? Essa semana passada. Gente... É porque eu amamentava. Eu desmamei do meu... Ela falando baixia, a Tata se menstruou. É que ela falou baixia perto do microfone também. Obrigada. Foi demais disso. O microfone é potente. Porque eu amamentava e coloquei o Dio, né? Assim que eu ganhei o No, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero colocar o Dio. Não sei se você tem Dio ou não. Amor, não tenho nada. Eu tô com o milagre de Deus. Já já tá bem aí. Já já o milagre de Deus tá aqui. Não, eu vou... Foi assim. Você sabia que quando eu gravidei do No, eu tomei a pílula do dia seguinte? E ele veio. Então, assim... Segura na pílula. No dia seguinte, tá aí. É No é dia seguinte, não. After day. No after day. No after day. Isso aí. Que dia. Que dia. Ai, meu Deus. E aí... O Lucas se mudou pra São Paulo. Aí, quando ele se mudou pra São Paulo, que a gente tinha terminado, assim... A gente falou, ah, vamos dar um tempo, vamos ficar safcando, se encontrando de vez em quando. É... Eu arrumei outro trabalho. Que eu fui morar junto com meu primo, minha tia e minha mãe. Moravam nós quatro. E aí, fui trabalhar num salão de recepcionista. Em Brasília? Em Brasília. E o Lucas tava morando aqui. Por que ele veio pra cá? Pra trabalhar. Tá. Porque aqui tinha mais oportunidade. A agência aqui, enfim... Ele decidiu vir pra cá. E aí, com uma semana que ele tava aqui, ele falou, olha... Vem me visitar. Só que traz tudo que você conseguiu trazer. Aí, eu peguei e trouxe pra cá. E você vinha? Fiquei e vinha. Tá, e o... E larguei o emprego. Nem falo... Tu acredita que eu era... Nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu tô contando as histórias, mas é, tipo, muito tempo atrás eu era muito imatura. Que eu trabalhava no salão, nem avisei o pessoal que eu ia sair. Nunca mais foi. Faltei, tipo assim, nem avisei pra eles que eu tinha... Você deve ter recebido uma carta de abandono de trabalho. Existe isso? Não sei. Não sei, tem. Claro, amiga. Se ela não avisou e abandonou o trabalho, tem que enviar uma carta. Mas, é tipo, existe isso? Abandono de trabalho? Sim, o empregador tem que mandar uma carta falando. Tudo bom, amor? Abandonou mesmo? Tá tudo certo? Tá viva?